Ei! João Cláudio Cláudio! Com você na TV! Cidade Tiradente! Itaí Paulista! Jojo! Chocolate! Tá bom pra mim, chocolate! Mas é grande chocolate, meu querido amigo de muitos anos! A Leia! O Santos! Esse auditório maravilhoso! Jojo! Segura! Segura! É o seguinte, preste bem atenção! Olha só! Um homem casado há um ano com a Inara. Ele resolveu colocar o detetive do programa atrás da mulher dele. Ele falou, eu te confio que minha mulher tá esquisita, tem umas coisas muito esquisitas e tal. Quero que o detetive vá atrás dela. Já teve detetive que foi atrás de irmão, já foi atrás de empregado, já foi atrás de sogra, de nora, de tudo. De amigo, de amiga, de tudo. Agora, resolveu ir atrás da mulher. Diz que a mulher tá estranha. O detetive descobriu tudo que ela esconde dele. E o homem vai ficar furioso. Ah, vai! Tem mais! Olha só, uma mulher tem um segredo gravíssimo. É muito grave o que ela vai revelar. Preste bem atenção. O que essa mulher vai revelar pro afilhado dela é muito sério. Ele é afilhado. Afilhado. E olha... É perigoso, gente. Não faça isso. Não leve isso como exemplo. É muito sério. Eu acho muito grave. Minha opinião... Prazer, a opinião é da maioria, quando souber o segredo. E ela quer revelar isso pro afilhado dela, o Daniel. Agora... Quando relacionamentos, de casamentos, como eu digo aqui, seja de namorado, de casado... No caso aqui, o Denner, casado cinco anos com a Bruna. Cinco anos. Estão separados há um ano. Por quê? Porque o marido, o Denner, traiu a esposa, né? Com a viúva. Uma viúva. Uma mulher viúva. E a mulher descobriu o coco. Vocês vão entender. Agora, se arrependeu de ter pegado a viúva, tá desesperado, tá apavorado... E quer a mulher de volta. Será? Depois de cinco anos de casado. Estão um ano separados. Será que a mulher perdoa? Será que a Bruna vai perdoar o marido? Será que ela volta? Bom... Vamos começar, então, pelo detetive. Esse detetive vai dar o que falar, gente. O que o detetive descobriu da mulher do Robson... Vocês não têm ideia do... Ninguém vai adivinhar. Ninguém imagina o que seja. Bom, vamos, então, começar pelo detetive. Ai, 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 ai... Tudo bem, minha querida? Primeira vez que você vem aqui. Primeira vez. Olha o seu nome. Olinda. Olinda. Ela é Olinda. Olinda. Em sua homenagem, em homenagem à cidade de Olinda, lá de Pernambuco. Uma salva de palmas. Para essa, Olinda. Olinda, você é casada, viúva, tico-tico no fubá? Estou solteira. Nunca casou? Não. Mas, no casar, não casou. Mike, emoções? Como dizia o Roberto Carlos... Emoções? Eu vivi, né, bicho? Ei, dona Olinda. Essa dona Olinda deve ter aprontado. Bom, dona Olinda, por que eu estou falando assim, dona Olinda? Você será casada? Quem é casado sabe? O marido resolveu, dona Olinda, colocar o detetive atrás da mulher dele. Olha que coisa. Bom, vamos, então, receber o Robson. Robson, pode entrar aqui, Robson. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-lo, Robson. Totalmente. Prazer. Senta aqui na porta, Robson. Senta ali. Robson, me diga o seguinte, cara. Olha só. Você está casado há cinco anos, né? Eu não estou aqui pra julgar você, não julgar ninguém e tal. Agora, por que você resolveu botar um detetive atrás da tua esposa, meu? Porque eu tinha certeza, João, que tinha traição nessa história, entendeu? Você acha que ela trai você? Acho que eu tenho certeza. Por isso que eu estou até aqui. Você tem certeza? Absoluta, João. Absoluta. É mesmo? Sim. Você, em cinco anos de casamento, cinco anos, quer dizer, na verdade, tem pessoas que se casam cinco, dez, vinte, você está só um ano, né? Só um ano casado? Um ano, João. Um ano. Um ano casado. E quanto tempo você conviveu com ela antes de casar? Olha, gente, só namorou durante um período, aquela coisa, né? Conhecer, namoro, aí a gente está um ano casado. Dois anos juntos aí, um ano casado, João. Ah, quer dizer, dois anos juntos, dois anos que se conhecem. Isso. Agora, casado há um ano. Exato, João. E aí você anda de... Por que você desconfia que ela trai você? Por quê? Fácil, João. Fácil. É o seguinte, ó. Conversinha de WhatsApp. Papo de homem, a gente entende aqui. Vamos lá. Tá entendendo? Conversinha de WhatsApp. Aí eu não posso olhar. Eu odeio, eu odeio. Entendeu? Ah, eu não posso olhar. Tá ligando pra quem? Tem que dar meia volta. Entendeu? Tem que dar meia volta, tem que ficar do lado de fora. Tá estranho. Entendeu? Resolvi procurar a produção, procurar o programa e sei que eu estou certo, João. Eu estou certo. Acho não. Tenho certeza, João. Eu estou aqui no seu programa. Uma coisa que eu lhe garanto é o seguinte. O detetive do programa se seguiu. A tua esposa deu todas as dicas. Você, lógico, deu todas as informações. A gente explica que é o seguinte. Não existe um detetive no programa. O nome do quadro é detetive. São produtores do programa que já são determinados pra esse quadro. que segue com vários tipos de câmeras. Segue no carro, né? Segue com a câmera pequenininha. Aquela GoPro que eu já mostrei aqui. Segue com aquele negócio da canetinha. Tem uma 4K. Bom, pra vocês entenderem, é o seguinte. O Robson autorizou. Nós entramos na casa dele e colocar uma câmera. Aquilo que eu falei. Temos várias câmeras. Foi colocada ali, acho que GoPro. Foi GoPro, Rafael? Foi uma GoPro. E microfone que está instalado em um lugar que ninguém vai ouvir. Quanto tempo ficou lá na casa deles, a câmera, o Rafael? Ficou 3 dias. 3 dias. Com a tua autorização. Correto, correto. Ele vai entrar na casa dos outros sem autorização dele. Então, porque ele quer saber exatamente o que a mulher faz. Não só fora de casa, como dentro de casa. Você quer ver? Tô aqui pra isso. Muito bem. Então, vocês já sabem que vai começar as imagens na casa dele. Pode colocar, Rafa. Ai, ai. Vou ligar pra ela. Ó, ali tá. Ali é a nossa sala, João. É a sua sala, né? Eu tô reconhecendo. Vamos ouvir, vamos ouvir. Ela tá no celular. Você é nessa hora, vem cá. Tá falando com quem ali, João? Vamos ouvir. Tudo bem? Tô bem. Então, só não esquecer do nosso encontro, né? Opa! Tá estranho isso aí, João. Isso, naquele lugar. Eu tô falando. É. Não esquece. Ah, pode ser uma amiga. Amiga? Ah, tá bom. Encontro com uma amiga. De esse jeito? Vamos ouvir. Não dá arrancada comigo. Tá bom. Ela é toda alegre. Um beijo. Tchau. Ela é sempre assim, João. Ai. Meu Deus. Ai, deixa eu ligar porra. Só desapeio. Tá lá. Ela vai ligar de novo? Eu tô falando. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Acho que é pra você agora. Tô bem sim, graças a Deus. Deixa eu te falar. Eu acho que ela tá ligando pra você. Não. Não. Tá estranho isso aí, viu, João? Deixa eu te falar. Vou ficar mais que é tarde no serviço, tá? Ela tá falando por você, por favor. E talvez eu não venha hoje. Mas pode ficar tranquilo que eu vou estar no serviço. Fica preocupado não, tá bom? Ela trabalha com o quê? É que eu tenho que resolver algumas coisas lá. Ela é babá, João. Ela é babá. Ela é babá. Então eu trabalho à noite. Tá? Mas fica tranquilo. Tem comida na geladeira, vocês quentam e comem, tá bom? Ó, tá dizendo que vocês comem comida, ela que tá na geladeira. Tá bom. Eu tô ligando pra te avisar mesmo que eu vou ficar até mais tarde. Talvez eu volte só amanhã. Tá ok. Eu também te amo, meu amor. Tchau. Beijo. Ó, você falou que ama, ela disse que você também ama. É, João, mas teve dia que... Ó. 11 horas da manhã desse dia. Ela disse que... Ela colocou no telefone com você, que ela não ia voltar pra casa, porque ela ia ficar lá na casa, ela sentiu a pessoa onde ela trabalha, que ela cuida da criança. Né? E ela tá saindo. O detetive tá seguindo ela. Ó, tá seguindo ela. 20 minutos depois de segui-la. Ó. Ela tá ali. Ela tá andando... Onde é que ela tá indo, João? Você vai ver. Vai acompanhando. Ela tá entrando num lugar ali. Que lugar é esse aí? Olha aí. Ela tá descendo. Ela tá... É uma casa. Ela tá tocando ali o interfone. Ela tá tocando o interfone. Tá estranho isso aí, viu, João? Essa casa não deve ser da patroa dela. Tá estranho isso daí. Pera aí. Vai acompanhando. Ela entrou, a pessoa abriu a porta, entrou. Isso é o dia seguinte, Geraldo. Ela ficou nessa casa. No dia seguinte... Ela soltou um beijo pra alguém, mas... Deu pra ver se ela é homem ou mulher. Sete da manhã do dia seguinte. Ela falou que ia ficar trabalhando pra tomar conta lá... Da pessoa que ela toma conta, do bebê. É isso. Ela tá falando, João. É uma coisa que ela tá falando. Ela tá voltando pra casa. História. Aí é a casa de vocês? Sim, é a casa nossa. É, tá voltando pra casa. Mas tá estranho isso daí. Tá voltando pra casa. Ela tá cansada, hein, meu? Ela tá cansada. Tá mortinha. Tá com cara de quem não dormiu mesmo. É, pode cuidar de criança, não pode. Babá não pode dormir. Tem que cuidar da criança. Será que é isso? Alô, amor? Tudo bom? Então, deixa eu te falar. Eu cheguei em negócio de serviço, tá? Ó. A gente vem aqui. Tá tudo bem? Entendi. Entendou? Tá corrido pra mim lá, mas depois explico melhor o que tá acontecendo lá, tá? Ó, ela tá conversando com você. Eu meto o carro, porque a curva já tá danorável, porque tem que sair de novo. Ela tá falando com você. Mas aí, quando eu chegar, a gente conversa melhor, tá bom? Tá certo? Beleza. Beijo. Tchau. Ó, ela tá conversando com você. Ela tá conversando com você no telefone quando ela chegou logo cedinho. É. Ó lá. Ela disse que ia conversar com você. Isso, meio-dia. Ela sai de casa, trocou de roupa, tomou banho, trocou de roupa. Meio-dia. Nós ficamos de plantão lá. Esse já é o segundo dia, né? Olha só. Vai acompanhando aí. Tá estranho, João. Não, que tá estranho, senão... Ela tá indo lá. Estranho e tal, você vai ver. Você já vai ver algo estranho. Onde ela tá indo agora, João? Onde ela tá indo? Você vai ver. Você vai ver. Olha só, ela tá falando no celular ali, ó. Ela sabe a traição, João. Ela falou no celular. Ela tá fazendo alguma mensagem. Tá me traindo, João. Ó. Peraí. Peraí. É certeza. Vai encontrar alguém. Vai encontrar o cara ali. Ali parece um lugar que tem... Quer ver? Ó. Ah. Ela tá abraçando um rapaz ali, ó. É o cara. Você não conhece esse cara, não? Você não conhece ele? Olha... Eu tenho que ver mais alguma coisa. Olha só, é que nós temos que tampar o rosto dele. É, tá muito abafado. Mas peraí, nem pelo físico você não lembra quem é? Não sei. Não dá pra imaginar quem seja. Tem uma certa semelhança, mas tem tanta gente, tanta pessoa. É, pode. Mas olha, ela tá num papo ferrenho com a pessoa lá, hein, meu. Ih, de braço dado. E aquela mão ali, João. E aquela mão ali. Olha aí, braço dado. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu aproveito. Você não conhece esse cara? O cara tá com uma sacolinha. O estilo não me é estranho, João. O estilo? O estilo não me é estranho. Pode ser alguma pessoa do relacionamento de vocês. Ih, ela tá toda chameiga, meu. Onde ele, João? Aquele lugar ali, João. Aquele lugar? É o lugar que ela passou a noite aquele dia. É o lugar que ela passou a noite aquele dia. Três horas. Ela não disse que ia ficar na casa da babá, lá de babá, tomando conta da criança? Falou. Falou. Não ficou, não. Ela ficou na casa desse camarada aí. Ela tá saindo, ó. Ele diz assim. Só pra dizer, vocês são quatro pessoas... É uma falta de caráter. São quatro pessoas da produção seguindo Ellen. Falta de caráter. E tem a câmera dentro da casa deles, com autorização, obviamente, do Robson, né? Falta de caráter. Aí é a casa de vocês, não é? É a casa de vocês. Correto, João. Já é o terceiro dia. Olha só. Presta atenção. Ela... Ela... Ela vai atender o telefone. Escuta. Oi, desculpa. Porque eu deixei ele viva no celular. Que isso, amiga? Não, nem isso, não. Não é que ele tá com você, não. Ó. Ela tá falando com uma pessoa, mas não é você, não. Ela tá achando certo o que você tá pedindo pra mim? É o cara. Escuta. Isso não é sexo. Se você me ama, você deveria entender. Você deveria me apoiar. Falei que tava certo. Olha, eu amo o Robson. De verdade. E amo você mesmo. Ó, que amor. Ela disse que ama você e o cara lá, meu. Que amor. Mas essa história não tá... Não tá indo bem. Que isso, meu? Ela tá encosteada, ela tá encosteada. Eu amo muito você mesmo. Amo mesmo, mas não tá dando de ficar certo isso. Olha, eu não sei o que eu falo mais, eu não sei o que eu faço. Isso tá me deixando muito triste, tá me deixando muito magoada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que eu tenho que trabalhar já tá dando meu horário, tá bom? Vou me arrumar aqui também. Trabalhado. Trabalhado. Mas conversa mais tarde, tá? Um beijo. Ela mandou um beijo e disse que fala mais tarde que essa pessoa. É aquela coisa, ela vai falar e vai sair de canto. Eu juro. Eu não posso ver a conversa. Olha só, olha só. Ela tá meio angustiada. Ela tá meio indecisa. Onde é que ela tá indo, João? Você vai ver. Você vai ver. Quem será aquela pessoa que ela tava falando? Ela tá angustiada. E ela disse, eu amo você, mas também amo o Robson. Robson é o marido que tá aqui. Olha ele, olha ele. Olha ele. Opa. 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 Olha o cara lá. João, não é... Não é estranho essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Dá uma olhada. Familiar, João. Familiar. É familiar? Mas não dá pra ver o rosto daqui, tá esfumado. Olha só. Mas é familiar, João. Tem partes aí que tá tudo coberto e não dá pra ver. Ele pegou a bolsa dela e ela novamente chamegando. Tão entrando ali. Acho que é numa padaria ali. Tá passando fome, João. Tá passando fome. É pãozinho ali. Olha, eles tão comendo um lanche ali. É que tem muito carro passando e o nosso detetive tá do outro lado. Eles tão comendo um lanche. Tão comendo um lanche. Olha só, olha só. E ela tá... É o mesmo rapaz daquele dia. Eles ficaram nesse... É o mesmo. É o mesmo. Nessa padaria 45 minutos. 45? 45 minutos. Ah, já conversa. Tamanho que é esse lanche, João? Hã? Que tamanho que é esse lanche, pelo amor de Deus? Ah, mas o lanche deve ser pequeno, mas a conversa é grande. Conversa, meu. Tem gente que não precisa nem comer, só conversar. Tem misto quente, tem hambúrguer, tem tudo. Mas às vezes é só um vilisquinho lá, um queijinho. Olha, ela tá conversando, tá se despedindo do cara. Olha, eles tão sorridentes, ela tá com frio. Ela tá com frio e ele vai agasalhar ela. Tô falando, João. E os dois são de rosa. Então, duas mulheres, né, João? É. Duas meninas, né? Mas não é mulher, não. Ah. Não é mulher, não. É homem. Ó, ó. Ele tá ajudando ela, ó. Ele tá... Ele é carinhoso. O cara é meio. É uma menina. É uma menina ali. Não é menina, não. É homem. É homem. Olha agora. Olha agora. Segura. Segura aí. Quem será esse cara? Você não sabe quem é ele? João, é familiar. É familiar, mas não souber no rosto. Tem ideia de quem seja, talvez. Não, não tenho ideia, mas... Não. Mas você viu que ela disse. Olha, eu tô assim, eu amo você, mas também amo o Robson e não sei o quê e tal. E ela não passou a noite onde ela trabalha cuidando de bebê de ninguém. Ela passou a noite na casa dessa pessoa aí. Eu quero ver mais ali, João. Eu quero ver mais. Quer mesmo? Eu quero ver mais. E nem quero ela aqui. Nem traz ela aqui pro palco. Eu vou só dizer uma coisa a você. Ela tá aí, né? Ela veio. Ela tá no camarim. Ela tá aqui. Já vou garantir. Não tem esse negócio. Não, ela veio. Ela... Ela... Ela quer entrar. Ela quer entrar. Ela disse que quer entrar. Ela quer entrar. Traz sim, João. Quero ver o que ela vai falar. Ela quer entrar. Traz sim. Ela tá vindo mesmo aí, ô Santos? É? Então, é o seguinte. Se ela tá vindo aqui... Eu quero ver o que ela vai falar. É? Diante de imagens, né? Não. A situação... Fato. A situação não tá fácil, não. Mas enquanto ela tá chegando, ela tá vindo aí. Tá vindo pelo corredor lá. Já saiu do camarim. Ela tá vindo pra cá. Ô João, ela vai vir pedir desculpa. Vai vir se perdoar. Meu. Pedir perdão. Você vai ver o que ela dispõe. Vai vir pedir perdão. Não só de você. Da família. Não é nada leve. Você vai ver. Bom, enquanto ela vem, eu vou chamar aqui a Adriana. Adriana, entra aqui. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-la. Adriana, você pode sentar aqui? Adriana, eu não sei se você tá no... Tava aqui atrás, no bastidor? Tá. Fala no microfone comigo. Estava sentada aqui. Você tava vendo? Chegou a ver isso aqui? Vi sim, João. Eu sei que você não tem nada a ver com isso. Você veio aqui porque você tem um afiliado, não é isso? Isso, eu tenho um afiliado. Daniel. Gente, a história dela é muito séria. Aliás, não que a do Robson não seja. Eu acho grave. Acho grave. Mas a história dela é muito forte e, olha, não é exemplo pra ninguém. Não façam nunca o que ela vai revelar. Jamais. Não deve. Não é exemplo, pelo amor de Deus. Você tá arrependido ou não? Muito. Muito. Mas foi preciso. Foi preciso. Foi preciso fazer o que eu fiz. Ele é seu afiliado, Daniel? Você batizou ele? Isso. Ele tinha seis anos quando eu batizei. Ele morou na sua casa ou você morou na sua casa? A gente mora no mesmo quintal. Ah, vocês moram no mesmo quintal? Moram no mesmo quintal. Moram no fundo e eles na frente. Você mora com quem? Eu moro com meu marido. Seu marido. E o teu afiliado mora? Com a mãe, com a irmã, com os sobrinhos. Ah, entendi. Vocês moram tudo no mesmo quintal? Isso. Ok. E você quer revelar esse segredo mesmo pra ele? Eu vou revelar. Eu vou revelar até porque, João, foi preciso, como eu falei, pra ajudá-lo, tá? Pra ajudá-lo? Pra ajudá-lo. Não, isso não. Eu precisei fazer isso pra ajudá-lo. Não, não, não. Porque ele é uma pessoa muito ansiosa. Não, mas não justifica. Pelo amor de Deus, Adriana. Não faça isso. Ele é uma pessoa muito ansiosa, João. Peraí, peraí. A pessoa ansiosa, a ansiedade da pessoa não tem nada a ver com o que você fez. Pelo amor de Deus, todo mundo foi ansioso. E alguém tentar resolver a vida da pessoa do jeito que você fez, a forma que você fez, a atitude que você tomou, pelo amor de Deus, isso não deve. Você quer mesmo dizer isso a ele? Vou dizer. Você batizou ele com que idade? Ele tinha seis anos. Seis anos. Muito bem. Então, o Daniel tá aí? E a mulher do Robson tá vindo também, já. Ok. Daniel, entra aqui, Daniel. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Prazer. A tua madrinha tá aí. Eita, madrinha. Precisava disso tudo? Precisava. Malhaçada, né? Precisava. Nossa, João. Eu tava aqui até então, tava vindo aqui pra ir na plateia. Não tava sabendo disso aqui. Fiquei sabendo aqui na camarim que minha madrinha estava aqui pra me revelar. Mas ninguém obrigou você a entrar. Não, que isso. Jamais. Eu vim aqui sabendo que minha madrinha estava aqui pra revelar um segredo pra mim. Certo, certo, certo. Tô aqui, paz, sem saber o que que tá acontecendo. Ela disse que batizou você com 9 anos de idade. 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos de idade. E a nossa convivência sempre foi boa. De uns meses pra cá, ela tava meio esquisita comigo, não estava meio falando e até então eu estranhava isso. Não sabia o porquê e nenhum motivo. Entendo. Agora eu tô sabendo que ela tem um segredo. Mas depois que eu contar, você vai entender. Tudo que eu fiz, você vai entender. Por que que você não me contou depois? A gente tinha livre e espontânea. Porque eu não sabia. Eu não sabia qual seria a sua reação, Daniel. Eu não sabia. Era mais bonito você chegar em mim. Não, Daniel. Olha, é o seguinte. Madrinha, não. Isso não tá certo. Eu fiz o que fiz. Eu precisei fazer. E você vai entender o porquê. Você vai entender. Você vai entender o porquê que eu fiz tudo o que eu fiz. Entendeu? Por amor a você, eu tive que fazer o que eu fiz. Por amor. Se você tivesse tanto amor, você já teria falado isso daí. Já teria chegado pra mim e esperado. Eu não sabia qual seria a sua reação, Daniel. Porque o que eu fiz também não foi certo. Mas foi pra te ajudar. E te ajudou. E te ajudou. Você sabe disso. Que a gente tem intimidade pra tudo. A gente andava junto. Eu te ajudei. De certa forma eu te ajudei. Você vai entender o que aconteceu. A gente tem segredo junto. Agora você fala pra mim. Ele é um menino que sempre deu muito trabalho. É um menino. Ele é um homem. Hoje. Tá? Hoje ele é um homem. Mas ele sempre deu muito trabalho. Nunca quis saber trabalhar. Entendeu? Eu dei muito trabalho. E você é quem pra falar isso de mim? Que eu nunca trabalhei. Eu sou a sua madrinha que sempre estive ao seu lado e sempre te defendi. Sempre. Sempre te defendi. E passei a mão na tua cabeça e escondi coisas da tua mãe pra te defender. Mas isso não vem ao caso. Vai querer falar isso aqui. Não precisa vir. Isso não vem ao caso. Vem ao caso sim. Você acha que você tá certa nisso? Tô. Você acha que tá certa, madrinha? Eu acho que é uma das coisas muito sérias. Com certeza. Isso é muito sério mesmo, João. Daniel, eu vou te dizer o seguinte. Ela tá dizendo que fez isso pro seu bem, pro seu bem. Eu não acredito. Eu considero isso uma coisa gravíssima. Olha aí. Se o João tá falando que é gravíssima. Mas, ô Daniel, eu tô falando porque é. Eu não sou maluco, pô. Até porque eu não vou dar esse exemplo pra ninguém aí em casa. Por favor, vocês não façam o que ela fez. Não devem. Meu Deus. É. Então, assim. Só pra vocês terem uma ideia. A atitude foi errada. Ó, escute só. Só pra vocês terem uma ideia. Lé, me ajuda aí. Nós vamos abrir esse baú aqui. E aqui dentro desse baú tem algumas coisas, alguns objetos. Então, você pega primeiro aquilo ali. Isso. Por favor. Calculadora. Pra que que serve uma calculadora, auditório? Calculadora? O que que tem a ver uma calculadora? Presta atenção. Você vai ver que começa leve e vai forte. Fica certo, meu Deus. Pra que serve uma calculadora? Pra que que serve uma calculadora? Calcular. Calcular. Sim. Calculadora pra calcular. Mas pra que? Pra fazer? Contas. Exatamente. Quem faz uma conta pode, às vezes, tá certo ou pode estar errado. Né? Então, por exemplo, você faz uma conta. Dois e dois são quatro. Quatro mais quatro são oito. Tá certo, né? Agora, oito e quatro, onze. Não. Oito e quatro, doze. Você vai entender. Calma. Olha só. Então, o que eu quero dizer é o quê? Que o certo é colocado de uma forma única. Certo, é certo. Pra mim isso não tá nada certo. Você deveria já ter falado pra mim. Pra mim não tá nada certo. Daniel. Fica em paz, Daniel. Estou mesmo. Fica em paz. 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 Ela falou da ansiedade, aí eu vou concordar com ela. É o seguinte. Você presta atenção. Sim. Eu tô dizendo. Quatro, quatro? Oito. Oito. Mais quatro? Onze. Não. São doze. Onze estaria errado. Então, quando se faz contas, mesmo que você faça um conto, tem pessoas que, aquele que eu disse. Aquele ditado. Quem conta um conto aumenta um ponto. Sempre confio. Sempre. Com certeza. As pessoas, às vezes, também podem errar até na forma de explicar o sentido de uma coisa sobre outra pessoa. matemática. Porque a matemática é exata. Não existe matemática que não seja exata. O que eu disse? Dois e dois são quatro, 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 oito. Até então pensava, né? João. Mais quatro, doze. Eu realmente, assim, a atitude não foi certa. Sim. Ainda bem que você acha. Não, a atitude não foi certa. Mas, eu digo assim, no momento de desespero, eu vi aquela oportunidade e tive que fazer pra que... tentar corrigir ele. Entendeu? Você só piorou. Vai por mim. Você só piorou. Com certeza. Com certeza. Pega isso aqui pra mim, por favor. Isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? É um roteador. Roteador. O que que tem a ver um roteador agora com... Roteador. Pra que que serve um roteador? Quem consegue da plateia me explicar pra que serve? Meu Deus do céu. Você teve a teta em casa e não sabe pra que serve. Hã? Pra puxar a internet, wi-fi. É o famoso wi-fi. Ai, vai todo mundo... Hoje em dia as pessoas só vão em restaurantes que tem wi-fi. Só vai na lanchonete que tem wi-fi. Só vai no shopping que tem wi-fi. Agora, cuidado. Você não tá entendendo nada, mas você vai entender, Daniel. Você vai entender. Quando vocês baixam wi-fi em lugares públicos, cuidado que pode não ser seguro para o seu celular. Todo mundo tá todo doido pelo wi-fi, 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 wi-fi. É isso então que você tá usando a senha do wi-fi pros outros? Não, não. Não é isso, Daniel. Não. Você vai entender. Quando eu te contar, você vai entender. Ô, Daniel. Sim, João. Pegou o número de wi-fi. Coisa nenhuma. Presta atenção. Quem conta um... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Wi-fi. Presta... Você tem que me ouvir, Daniel. Se você não ouvir, você não vai entender. Auditório, presta atenção também. Vocês podem ganhar dinheiro com isso. Vocês futuramente podem ganhar também. Presta atenção. Wi-fi, ele tem o objetivo de quê? Pegar sinal. Com o objetivo de captar. Ok? Vai captar alguma coisa. A gente vai conversar. Ondas. Captar, vai captar, vai captar, vai captar. Acho que vamos. Com certeza. Como é que você possa falar no celular. Você tá entendendo? Tô entendendo assim, João. Então, se você tá entendendo... Você não tá entendendo nada, porque você não adivinhou nada até agora. Ele não tá entendendo nada mesmo e não vai entender. Não tá entendendo nada, Daniel. Ó, pera aí. Ele não vai entender. Nem quando tu contar, quanto mais agora. Ninguém entenderia. Porque é uma coisa, na minha opinião, absurda. Eu acho. Mas tudo bem. Agora. Pegue isso aqui. O que que é agora? Sabe? Sabe o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aí? O que que tem a ver? Uma touca ninja. Nem dirige mó que eu dirijo. Para! Isso aqui significa uma pessoa mascarada. 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 Isso tá na cara. Duas caras, né? Não. Não sou duas caras. Nunca fui duas caras com você. Eu nunca fui, Daniel. Você sabe muito bem. Sempre estive ao seu lado. Sempre te apoiei. Você conhece segredos meus e eu conheço segredos seus. Com certeza. Só que esse não tinha como ser em casa. Não tinha. Entendeu? Daniel. Daniel. Você precisa ser um pouco menos ansioso. Presta atenção. É o seguinte. Te fizeram uma coisa que você nem sabe. Por isso tem que entender. O que, João? É o seguinte. Uma máscara, quando tá sobre um rosto, é pra que objetivo? Mascarar. Pra o que? Mascarar o que? Cobrir. Não. A face. A face. Esconder. Esconder. A sua identidade. Oh, meu Deus. Pensa um pouco, Daniel. Pensa. Você é tão inteligente. Peraí. Você é tão inteligente, Daniel. A pessoa que coloca uma máscara é porque quer esconder a sua identidade. Quem conta um conto aumenta um ponto. A hi-fi capta uma pessoa mascarada, esconde-se a identidade, esconde a sua face. Pra mim é uma incógnita. Não quer mostrar a sua própria identidade. Você vai entender. Não quer mostrar a sua situação. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz. Já sei até que vocês vão pensar, mas não é. Carteira. Serve pra quê? Que tem a ver carteira. Só? Só? Deve ser os presentes que nunca me deu como madrinha, né? Nunca foi também uma boa madrinha como sempre foi, né? Como você fala isso? Tem coragem de falar que eu nunca fui uma boa madrinha pra você? Não. Como eu nunca fui boa madrinha, Daniel? Nunca me levou pra passear. Eu sempre defendi as confusões que você arrumava na rua. Eu, você não levava, não. As confusões que você arrumava na rua, em escola, tudo. Era eu que ia lá. Sua mãe nunca ficou sabendo. Isso não vem ao caso. Talvez ela vai saber hoje. Isso não vem ao caso. Hoje ela vai ficar sabendo. Entendeu? Mas eu sempre passei a mão na tua cabeça e vim falar que eu nunca fui uma boa madrinha. Você não é minha mãe, não. Passar a mão na minha cabeça. Você lembra quando você quis abandonar a escola? Porque eu confiava em você. Você lembra quando você quis abandonar a escola? Eu tava do teu lado. Eu te aconselhei a não fazer isso. Olha, João. Isso tudo que tá acontecendo, isso é necessário ela chegar pra mim e falar coisas do passado? Não é? Tá com raiva? Tem necessidade, sim, pra todos entenderem. Eu que tá interessado quem é a vítima que sou eu. Porque todos vão entender o que tá se passando. Não precisava disso. Qual é o motivo que me levou a fazer o que eu fiz? Duas caras. Bom, podemos falar aqui agora? Revelar o segredo? Você entendeu? Sabe qual é o motivo da carteira? Quem sabe o motivo da carteira? Carteira serve pra quê? Guardar dinheiro, documentos. É... Hã? Fotos. Fotos. Perfeito. Quem sabe? Eu dou cem reais. Sabe? Daqui. Cem reais. Você levantou a mão, né? Olha isso. Eu precisava, hein? Cem reais. Então diga aqui, minha querida amiga. Vem cá. Cê tá... Peraí, deixa eu elogiar você. Posso elogiar você? Você tá bonita. Você tá do elegante com os cabelos solos. Agora conta o segredo. Eu creio que ele coronava o cartão da mãe dele e ela descobriu e falou. Cê fal... Cê fal... Cê... Cê... Como que cê sou? É... Pelo que o senhor tava falando ali, eu creio que é. Errou. Errou. Errou, que pena. Errou. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô pronta, senhor. Eu quero ver a reação dele depois. Eu tô pronta pra revelar. Tá pronta? Tô pronta. Ela vai revelar o segredo, mas... Ai, 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 ai. Alguém já sabe qual é o segredo dela. O segredo tem a ver com uma pessoa que esconde a sua face, esconde seu rosto. Uma pessoa até esconde que cai. Me ajuda aqui, por favor. Agora não adianta ficar afinal, madrinha. Uma máquina de calcular, mas no sentido de contar. Quem conta um conto aumenta um ponto. É um ditado popular. Um roteador pra pegar ondas, pra captar. E uma carteira. Dinheiro, documento, foto e etc, 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 etc. Pode revelar o segredo pro seu afilhado. Daniel. Ah. Você lembra aquela vez que a sua casa foi furtada? Que entraram os ladrões lá? O ano passado. Isso. Foi o ano passado. Eles levaram tudo. Sim. Muita coisa que tava na sua casa eles levaram. Só não levaram seu notebook. Não levaram, sim. Não levaram. Quem pegou seu notebook fui eu. Peguei seu notebook, tá? Por quê? Você estava muito com aquele negócio muito de internet, não dormia, atrasado, dormia tarde, acordava tarde. Por que você fez isso? Você sabe que tem uma vida ali pra mim. Tem documentos meu ali. Tem muita coisa ali. Tem fotos, tem documentos. Você não sabe do mal que você fez. Você sabe que até hoje tem que resgatar. Eu não acredito nisso, madrinha. Eu fiquei numa situação ruim. Eu não acredito nisso mesmo. Eu tive que vender seu notebook, Daniel. Você ainda vendeu meu notebook? Eu vendi seu notebook porque eu precisava do dinheiro. Só que eu achei que eu ia conseguir repor, entendeu? Como é que você pega o notebook dele? Eu achei que eu ia conseguir... Você está escutando isso, João Kleber? Com tudo que está dentro. Com tudo. É uma vida que tinha lá. Documentos, fotos, tudo. João, João, eu achei que eu ia conseguir repor. Entendeu? Eu achei que eu ia conseguir vender... Peraí. 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 Não, não é isso. Comprar outro notebook até pode. Não pode. É o que está dentro do notebook, meu. É uma vida que tinha ali. Tem coisa íntima do cara lá, meu. Tem uma vida ali. Não tem só trabalho. Só que, João, ele não trabalhava. A mãe dele vivia reclamando pra mim. Entendeu? Foi a oportunidade... Você não faça isso, hein, pelo amor de Deus. Foi a oportunidade que eu vi pra aqui. Tanto é... Não deixe nada desse tipo ligado. Tanto é que hoje ele está trabalhando. Hoje ele trabalha. Faça pecado e nunca deixe nada em computador, hein. Você me ferrou. Você não entendeu, Daniel. Eu não acredito nisso. Você não entendeu. Era uma vida que tinha ali e você me ferrou. Meu. Você não entendeu, Daniel. Você não tem backup dessas coisas, não? Não tenho. Estava tudo lá. Ai, que pariu. Ai, que pariu. Nossa. Você não entendeu, Daniel. Você que não entendeu. Você que não entendeu, Adriano. Está tudo dentro do computador. Você imagina uma vida tua lá. Documento, coisas íntimas, fotos, bababá, bababá, bababá. Aí some tudo teu. Mas, Daniel... Não é pelo valor do computador, tu compra outro pra ele e repõe. O problema é o que está dentro. Eu entendi. Só que a mãe dele vivia reclamando pra mim que ele não trabalhava, que ele... Tá bom. Ok. Sabe? Ele ficava muito tempo nesse computador, por isso. Você sabe que está errada. Sei que eu estou errada. Eu sei que estou. É por ali que ele está bravo contigo. É por ali. É por ali. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado. Não façam isso com ninguém. Não façam, pelo amor de Deus. Não façam. Se é verdade o que ela falou aqui, não façam isso com ninguém. Você viu isso, meu? Eu vi pra ver. Agora chegou a vez da sua vida. A mulher dele já está aí atrás? Já. A mulher está brava, meu. A ela está brava? Mas ela está brava. E eu como eu estou, João? Só pra saber. Como que eu estou? Eu estou contente. Eu estou feliz. Agora... O que ela já sabe... Obviamente. O que ela já sabe? Eu sei, João. Você viu tudo, João. As imagens não mentem. Ela já está aí, a mulher dele? A Inara? Está aí já? Então, Inara, pode entrar. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, muito prazer, Inara. Prazer. Você tem problema? Você é idiota, cara? Um bom dia pra você também. Senta aí. Nossa, você é ridículo. Eu como vou ser ridículo. Senta aí, por favor. Você é ridículo. Eu ridículo. Qual é o seu problema de colocar o objetivo atrás de mim? Não, as imagens... Que desconfiança é essa? Meu, que desconf... Não. Robinson, que desconfiança é essa? Só explica as imagens. Só explica as imagens. Que imagem o quê? Eu não tenho nada pra te explicar. Não tenho nada pra te explicar. Você me traiu. Você me traiu. Você me traiu. Você me traiu. Sabe por que os seus outros sensualmente não deu certo? Sabe por que os seus outros sensualmente não deu certo? Tá bom? Porque você é desconfiado. Você é ciumento. Por isso que elas metam galho em você. Tá bom? Eu deveria ter metido galho em você mesmo. Eu deveria ter saído mesmo. E tive a oportunidade, hein? Tive a oportunidade, hein? Não te interessa. Não te interessa. Eu não tenho caráter. Eu não tenho caráter. Eu tenho caráter. Eu não tenho caráter. Nossa, João, ele é ridículo. Ridículo. Meu, ridículo. Agora eu tenho o seguinte. Faz atenção. É ridículo. Espera aí. Não é bem assim. É o seguinte. Você esconde uma coisa dele séria, muito séria. Não só dele, como da família. Uma parte da família, uma parte da família. E ali tá nítido. Agora, eu acho que sem certas coisas de um casal... Ele é ridículo esse álcool. Não. Nossa. Você vai ver. Eu não tô te perguntando nada. Eu só quero saber o seguinte. Eu mostro o final ou você conta pra ele? Vou ficar até o critério. Você... Alguém te obrigou a entrar aqui? Não. Ninguém me obrigou. Ninguém me obrigou. Porque ele vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. Eu fiz questão de vir. Porque ele vai quebrar a cara. Será? João, ele não sabe nem o texto que tá acontecendo. Eu acho que não. João, é o seguinte. Ele não sabe nem o texto que tá acontecendo. Ele não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Ah, não sabe mesmo. João, eu perdi meu pai. Faz quatro anos que eu perdi meu pai. Ah. Meu pai foi assassinado. Enfim, não tem por que eu contar. Porque isso não é o contexto. Sim, claro. É uma coisa íntima de você. Né? Eu perdi meu pai. Minha mãe, ela tem... Eu tenho quatro irmãos homens que moram com a minha mãe. Ah, é? Né? Sim. Minha mãe tem quatro filhos homens. Eu sou a única mulher da família. Né? Então, eu ajudo ela, assim, no que eu posso. Trabalho atualmente como babá. Você trabalha de babá. Trabalho de babá. Tem que ser desgastante, né? Ai, é um pouquinho, mas eu gosto. Eu gosto da profissão. Mas você trabalha mais à noite ou durante o dia? Eu trabalho de dia, mas tem vezes que a minha platona pede pra ficar de noite. A noite. Mas aquele dia você falou pra ele que ia trabalhar e não foi. Estranho. Você falou que ia pra babá e não foi. Realmente, João. Realmente, João. Eu não fui. Você quer dizer a ele ou você quer que a gente mostre? Não. Pode mostrar? Pode mostrar. Você perdeu seu pai. Isso é traumatizante. Isso é muito traumatizante. Demais. Ele não sabe o terço que isso é traumatizante. Mas isso é uma coisa... Eu também perdi meu pai. Muitas pessoas não têm pai. Aquela coisa toda. A vida... A vida, Inara. Olha pra mim aqui. A vida nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que a vida nos ensina é que quanto mais próximo de uma situação obscura, obscura, mais prejudicado podemos ficar. Obscura. E você tá numa situação obscura. Você fica assim e vai ficar pior. Eu sei que você tá emocionado. Você começa a ser emocionado. Você começa a ficar mais nervosa ainda. Vai ficar pior. Vai ficar pior pra você, Inara. É arrependimento. Tá perdoada, João. Não é arrependimento. Você vai quebrar a cara. Tá perdoada, João. Atenção. Então nós somos... Casamento não é fácil, não, gente. Você vai quebrar a cara. Quando a produção falou que ela tava furiosa, eu tava vendo. Agora, você sabe também que você esconde uma coisa séria. Sabe? Mas foi pro bem dele. Foi pro bem dele. Não, não é tão pro bem dele. Foi pro bem. Foi pro bem, João. Casamento não é fácil. Eu que diga. Aí sim que vocês deviam fazer. Eu que diga. Porque a preocupação dele é a traição. Então vocês vejam o Denner. O Denner. O Denner. Casado cinco anos. Estão há um ano. Casado cinco anos. Estão separados um ano da Bruna. Por que que eles estão separados? Porque o Denner traiu a mulher dele com uma mulher viúva. Uma viúva. Por que será que ele traiu a mulher com a mulher viúva? Por que será? Acompanhe a polêmica e a emoção com essa repórter. No Tudo por Amor de hoje, eu tô aqui com o Denner, que quer pedir perdão pra Bruna. Eles foram casados durante cinco anos. E o Denner, ele aprendeu tarde demais que dinheiro não traz felicidade, João. Denner, me conta um pouquinho como que tudo isso começou. Comecei a fazer um cursinho pra tirar minha CNH. Lá eu conheci uma viúva. Aí foi ficando, foi ficando. E ela falou, você é casado, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, ah, mas de boa. Ninguém vai saber de nada. Vai ficar só entre nós. Não, de boa. Um dia a gente foi e marcou pra sair. Fomos no shopping. Aí nós tava passando de mão dada e no shopping tava a amiga dela, da Bruna. Aí a amiga dela viu e falou pra ela. Quando eu cheguei em casa, ela já veio atirando pedra pra tudo quanto é lado. Aí eu fui e falei pra ela, então, eu tô ficando com ela assim, é verdade. Falei a verdade, né, pra ela. Mas eu te amo muito, mas eu vou ficar com ela porque com ela eu acho que vou ter uma vida melhor, um futuro melhor. Então, o que te atraía na outra era essa estabilidade financeira que ela tinha, era isso? É. Foi por isso que você resolveu ficar com a outra? Foi. Dêner, quando que você percebeu que era a gota d'água? Não dava mais? Começou muitas brigas. Ela queria me prender muito. Ser a dona. Aí eu falei, não, não dá. Só que aí teve muita briga, a família entrando no meio. Eu falei, não, basta. Não quero mais. Botei pra minha casa. E foi onde que passou uma semana, duas semanas, bateu arrependimento. Será que a Bruna perdoa? É com você aí no palco. Muito bem, Franciele. Dêner, pode entrar aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, João Kleber. Muito prazer conhecê-lo, Dêner. Bom. Você pode sentar aqui, Dêner? Dêner, você deve estar acompanhando o problema desse casal que você tava lá. Eu não tô aqui pra te julgar, nem devo, nem... Eu sempre digo isso e vou continuar dizendo sempre. É... Ninguém deve julgar ninguém. Ninguém tem que apontar o dedo pra ninguém. É... Mas questionar podemos, tanto que você tá aqui. Como é que você conheceu essa viúva da qual você traiu, né? Você traiu sua mulher, a Bruna, com ela. Quem é essa mulher? Então, eu conheci ela num cursinho fazendo o CNH. Hum. Aí a gente trocou o número... Você... CNH. Você tava treinando a carteira de motorista. Isso. Ok. E ela tá fazendo o cursinho também lá. Isso. Quer dizer, mas o cursinho por quê? Por causa... Pra recuperar a carteira de motorista, ou... Era a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. E ela também. É. Aí a gente fez uma amizade, ela contou a história dela pra mim, eu contei a minha pra ela. Ela contou a história que ela era viúva. Isso. Ela tava viúva há muito tempo, não? Acho que uns oito meses. Oito meses. Oito meses. Então, ela tava carente. Tava. Aí eu falei que era casado. Ah, você não. De boa. Ninguém vai saber. Vou te contar. Essa mulher devia amar o marido, hein? Porque oito meses. Viúva. Oito meses. Já queria se relacionar com um rapaz. Ela era muito mais velha que você, ou mais velha, ou mesma idade? Mais velha. Mais velha que você. Mais velha que você. Mais idade que você, né? Isso. É porque eu não gosto muito de falar essa palavra mais velha. Eu acho que é pejorativo. Mais idade que você. Isso. Muito bem. E você disse que era casado. Falei que era casado. Ela falou... E ela mesmo assim disse que não tem problema. É. Ficou de boa. Aí eu falei assim, ah, então vamos ver no que vai dar, né? Aí eu cheguei da autoescola um dia e fui tomar banho. Aí a Bruna... Fui tomar banho? Fui tomar banho. Lá na autoescola? Não, em casa. Ah, na sua casa. Aí a Bruna pegou meu celular e viu uma mensagem dela. Aí já quebrou... Mas quanto tempo você ficou com essa viúva? Quatro meses. Você teve a viúva como amante quatro meses? Quatro meses. E vocês ficavam sempre na casa dela? Isso. Na casa dela? Isso. Ela não tem filho, não tem nada? Não. Ela morava sozinha? Sozinha. E você nem um minuto se preocupou? Não, eu fiquei na minha. Não quis tocar no assunto. Até porque o viúvo... É. Até porque que viúvo era ela, né? É verdade. O homem já tinha morrido e não aparecia ele não ia, né? Isso. Não é verdade? Aí ela pegou o celular e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, não, é só uma amiga só. Aí ela quebrou o celular, não quis saber. Aí eu chamei ela pra conversar. Aí ela me pediu perdão, falei que não ia acontecer mais. Aí ficou de boa. Aí ela quebrou o celular. Aí depois de, acho que dois meses, eu comprei outro celular. Só que eu já tinha o número dela gravado já, da viúva. Aí eu mandei mensagem pra ela, pra encontrar ela, pra gente passear. Você sentiu saudade da viúva? Foi. A viúva... O que que aconteceu que não deu certo com a viúva? Então, ela queria me prender muito. A viúva? É, queria me mandar muito. Aí eu falei pra ela, se nem minha mãe que me criou me manda desse jeito, porque eu vou receber ordem em você. É, te perder, né? É, aí eu caí na realidade que dinheiro não traz felicidade pra ninguém. Aí você terminou? Ah, eu terminei. Aí você tentou ir atrás da Bruna? É... E a Bruna? Tentei pegar o whats dela, só que o número que ela tinha, ela tinha trocado de número. Ah, mudou? Mudou. Rapaz, tua história é incrível, hein? Tua história é... Bom, é o seguinte, presta atenção. Ô, Dene, eu não sei se a Bruna tá aqui. Ela tanto pode tá aqui, como pode não tá. E se tiver, não garante que ela volte pra você, hein? Aí é que tá o problema. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho. Eu acho que ela não veio, não. Um ano? Será que é a Bruna daqui? Tenho esperança. Tenho esperança. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho. Produção? Pode abrir a porta. Você é a Bruna? Nossa, como ela tá linda. Senta aqui, Bruna. Ô, Bruna. Bruna, você foi traída duas vezes pela viúva. Sim, duas vezes. Essa viúva deve ser do balacobaca, hein, meu? Que você é uma mulher bonita. Ele é um rapaz boa pinta. A viúva deve ter se apaixonado por ele, porque ele é um cara, né? Todo jeitoso, todo, né? Cabelinho cortado, todo estilo. Você é uma mulher bonita. Agora, a viúva deve ser uma coisa... O que você acha que ele deve ter visto na viúva? Não sei. Eu acho que eu que deveria ter ficado viúva, né? Não, não faça isso, não faça isso. Porque aí, sabe o que acontece? Você nem... Ó, pelo amor de Deus, gente. Nunca faça essas coisas. Porque aí você destrói duas famílias. A dele e a sua. Porque tu vai acabar presa, né? E aí não leva a nada. Esse tipo de vingança não leva a nada. Eu imagino a decepção que você deve ter tido. Eu imagino. Foi muito grande mesmo. Ninguém gostaria de... Nem homem quer passar contra uma mulher. Verdade. Mas é. Ô... Ô, Dênio. Oi. Pois a mulher tá aí. Tenta convencer ela agora, meu. Tenta convencer. Hoje eu tô aqui pra te pedir perdão. Sei que eu vacilei no passado. Fiz coisas erradas. E te magoei muito. E... Não. Você não entende. O que você fez eu passar. Foi um momento difícil. Que era pra você estar do meu lado. E você me deixou. Sei. Eu fui muito egoísta da minha parte. Foi mesmo. Mas hoje eu tô aqui pra te pedir outra chance. Pra gente reconstruir tudo de novo. E mostrar pra você que eu não sou essa pessoa do passado. Não. Eu não quero conhecer. Eu te perdoei duas vezes e me dei mal. Eu prefiro... Nem entrar em detalhes com você. Você fez sua escolha. Mas eu me arrependi. Hoje eu tô aqui. Eu te amo. Me desculpa. Você deveria ter pensado antes. De fazer tudo isso. Foi num momento difícil pra mim. Porque a gente tinha perdido o nosso filho. Era um sonho. Você perdeu um filho? Perdi, João. Fala perto do microfone. Perdi. Desculpa se você quiser o que dizer. Eu perdi um filho com três meses de estação. Olha. E por esse motivo eu me afastei mais dele. Claro. Não parei de cuidar de mim. Mas foi num momento de dificuldade. Que era pra ele estar do meu lado me ajudando. Quer dizer, você se sentiu um pouco deprimida pela perda de um bebê, né? Sim. Isso deve ser terrível. Deve ser terrível. Era um sonho pra mim, né? É terrível pros dois, pro casal. Mas pra mulher é mais, né? Com certeza. Com certeza. Foi muito difícil. Sentimentos pra você? De nada. Foi muito doloroso. É complicado. Desculpa. É, a mulher começa a se sentir... Tem mulheres que se sentem culpadas quando perdem um bebê. Você não consegue perdoar o Dênia? Não. Por quê? Foi duas vezes, né? A primeira, ele tava comigo e ficando com ela. E eu relevei. Na segunda vez agora, ele tá vindo me pedir desculpa de novo. Você acha que não há chance de vocês se reconciliarem? Não, João. Sinto muito. Bom, eu não vou insistir, mas eu acho que você tá ferida ainda. Eu acho que isso aí ainda pode ser solucionado. Vai com Deus, tá? Acompanha ela, por favor, moleque. Meu, eu acho que ela gosta de ti. Ela tá magoada. É, tá magoada. Ela tá chocada. Duas vezes, né, meu? Essa pessoa, ela já te perdoa. Se ela não amasse você, ela não tinha perdão nem na primeira. E você viu o que ela falou? Eu não tô com ninguém. Se você for devagarzinho, com calma, direitinho, você vai ter a sua mulher de volta. Vai depender de você. Vai por ali. Obrigado. Prazer, viu, meu irmão? Tamo junto. Vai com Deus. Vai saúde. Vocês viram isso? É triste. É triste. É triste. Agora, você convive o dia inteiro com o seu marido, com o Robson, ele desconfiando em você. Meio temos, né? Meio temos. Porque como ele tá badia, também tem os bicos dele à noite. Não, mas o tempo que eles estão juntos, pelo que eu percebi... Trabalho. Isso define tudo. Essa palavra define tudo. Eu trabalho. Trabalho, trabalho. Que bom. Nós estamos aqui com o Robson, que colocou o detetive do programa atrás da esposa dele. Ele disse que achava que a mulher traía, desconfia, viu imagens. Várias imagens aqui. E agora é a hora de saber o que a Yara esconde. Yara, posso mostrar a imagem? Pode sim. Ok. Sem problema. Rafael, pode colocar as imagens. Atenção. Aí está aí, solta o moto. Aí tem ele. Meu, que ridículo. Explica o cidadão aí. Que ridículo. Lembra dele, John Kleber? Hã? Lembra daquele rapaz lá, do vídeo? Ele lá. Quem é ele? Que ridículo, meu cabelo detetivo. Ele tá te ajudando. A casa rosa ali, a nossa menininha. Olha lá. Acho que quem é a menina aqui é você. Acho que não. Opa. Acho que não, viu? Mestre as suas palavras. Sem caráter. Sem caráter. Sem caráter. Você é sem caráter. Atenção. Sem caráter. Peraí, que legal. Defina caráter. Atenção. Imagens. Peraí, calma, calma, calma. Ô Robson, aí você acaba perdendo a razão. Toda a razão que tem, acaba perdendo. Que ridículo. Tá certo, John Kleber, desculpa. Diga ao seu marido o que que você esconde dele que o detetive descobriu. Pode contar. Eu sei que você tá chateado, tá magoado, tá emocionado, mas tem que contar. Senão isso vai ser uma coisa que vai virar uma bola de neve. Você lembra quando a gente ficou pela primeira vez lá na praça? Dois anos atrás? Dois anos atrás? Lembro, lembro. Lembra quando veio um rapaz e começou a brigar com você que foi pra cima de você? Você lembra? Do rapaz que foi pra cima de você e a gente tava de noite ficando? Lembro da noite. Você sabe quem é aquele rapaz? Lembro. É meu irmão, tá? Aquele rapaz que você acha que é meu amante, que você colocou um detetive pra trás de mim, é meu irmão. Sabe por quê? Eu não tô entendendo mais nada. Não, é meu irmão. Meu irmão sofreu um acidente e eu tava ajudando ele. O meu irmão, ele entrou numa depressão e ele vive bebendo todos os dias. Então todos os dias quando eu falo que eu vou ficar até tarde no serviço, eu vou na casa dele ajudar ele. Pra ele não se entupir de bebida e fazer um suicídio ou entrar em coma. Você fez uma coisa tão ridícula. Eu tinha pensado, João. Meu, você não fez isso. Você não fez isso. Eu cheguei a pensar nisso. Meu, sabe por quê? Não, eu cheguei a pensar nisso. Acabou. Acabou nossa confiança. Acabou tudo. Acabou. 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 Eu acreditei isso. E nada. E nada. E nada. Não sabe o que você fez. E nada. E nada. Sabe por quê que eu tava ajudando o meu irmão? O meu irmão não gosta de você. Eu tava te previndo. Eu tava tentando fazer ele gostar de você. Tentando fazer ele acreditar que nosso namoro vai dar certo. Não, mas eu imaginava. Ele não... Meu pai morreu e ele tomou oposição pra cuidar de mim. Sabe por isso? Por isso que eu vou lá. Eu juro. Ele me considera como filha. Ele me considera como filha. Ele fala que eu tenho que dar valor pra mim. Dar valor nos meus estudos. Dar valor na faculdade que eu quero fazer. Você tá entendendo? Ele falou que você é muito velho pra mim. Só que eu falei que não é assim as coisas. Que ele não sabe da minha felicidade. Olha, Robson. Eu realmente te amo muito. Te amo. Só que não dá. Não dá. Essa desconfiança não dá, João. Não dá, João. Não dá. Ele vai entender. São dois anos. São dois anos. Não dá pra... Não dá. Ele fez isso por amor a você. Ele tem amor a você. Isso é amor? Desconfiança? Eu jamais duvidaria dela. Eu jamais duvidaria de você. João, ele não me deixa... Tô e botou. Fica ligando, perguntando o que eu tô fazendo. Deixo de fazer. Não deixa eu já mais usar. O short, quando eu me usava, vestido, eu uso mais. Eu não posso usar mais. Ele é somente, obsessivo. É da noite, é perigoso. Até com minhas amigas. Com minhas amigas. Ele teve filmes com minhas amigas. Mulher. Ele não precisa disso. Calma. Não dá, João. Ela tá nervosa. Ela tá transpirando. Acompanha ela. Acompanha ela. Acompanha ela. Acompanha ela. Agora é a hora de você ter cabeça fria. Você é mais experiente. É chegar. Bater um papo. Ela tá revoltada. Ela só tá revoltada. Eu nunca duvidei dela, João. Eu nunca duvidei dela. Você tá tenso. Calma. Eu nunca duvidei dela. Cuida dela. Ela gosta de você. Ela te ama, meu. Ela não tá te traindo, meu. Vai por ali. Vai por ali. Que ela não tá bem. Calma. Eu sei que você tá revoltado agora. Tá angustiado. Tá decepcionado. Era irmão dela, meu. Por isso que eu perguntei. Você não reconhece? Ele não reconhece, meu. E uma vez. Vem cá, Leia. Daqui. Ela vai levar o presente do programa. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo a todas vocês maravilhosas. A Gisele Pint ali, tá? Um beijo. Tchau, Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. João Cléder. Cléder. Tchau, tchau.